Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E estamos aqui, hoje já é dia 18, né, amanhã, partir das 23 horas, né, do dia 19 Teremos a liberação do Black Mytho Kong, iremos abrir live aqui inclusive, tá jogando no Playstation Já fiz a pré-venda aqui, e a gente vai jogar no Playstation pra gente ver, pra eu trazer e mostrar pra vocês Que ainda não pegaram o jogo, pra gente dar uma olhada junto como é que tá essa questão de otimização no Playstation O que eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, então eu optei por pegar justamente a versão de Playstation por causa disso Que aí a gente pode falar dela se precisar, se não precisar, melhor ainda porque a ideia é que o negócio chegue bacana, né E nesse vídeo aqui a gente vai trazer algumas últimas atualizações sobre o Black Mytho, eu acho que após isso talvez a gente não tenha nada pra trazer A gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que vão vir no jogo e também sobre a lista de troféus do game Mas calma lá, calma lá que vocês vão entender esse negócio da lista de troféu do jogo, tá Então antes de mais nada, não se esqueça, deixa seu likezão, se inscreve aí no canal, clica aí na descrição pra você concorrer pro Playstation 5 E vamos conversar um pouquinho sobre o Black Mytho e o Congo, tá Bem, a primeira coisa que eu quero comentar aqui com vocês é o tamanho do jogo, né Foi liberado ali o pré-download do jogo, né Eu já fiz o pré-download, já estou fazendo o pré-download aqui no Playstation 5, tá E olhando aqui a gente consegue ver que o jogo ele tem em média 104, 105 GB de tamanho, né Um tamanho bem grande aí de arquivo pro game, tá Mas, lembrando, cada empresa é uma empresa Isso aqui não vai definir o tamanho X ou Y do Black Mytho em relação a duração, etc A gente sabe de acordo com algumas análises é que o jogo dura mais de 25 horas Então depende muito do jogador, tem gente que pode chegar a 30 e já ouvi ali relatos Eu não cheguei a conferir a fonte pessoal, mas eu vi relatos de pessoas que jogaram até 40 horas Pra zerar o jogo a primeira vez, tá Então acho que vai muito da pessoa, muito da exploração, do estilo de gameplay, tá Em relação a isso Mas o tamanho do jogo geral é 104 GB, tá Um tamanho grandinho E, entretanto, né, isso aqui não indica nada demais, né Jogos tem que ter os seus tamanhos diferentes Porque a gente compara que às vezes com o tamanho dos jogos da From E eles são muito pequenos em relação ao... É engraçado a FromSoft, porque assim A FromSoft, ela é ruim em otimizar os seus jogos Só que ela é boa pra otimizar o tamanho dos arquivos dos seus jogos É meio irônico, né Eu espero que aqui seja o oposto É que eles são ruins pra otimizar o arquivo, mas são bons pra otimizar o jogo Né, tomara Mas esse aqui é o tamanho do jogo Deve ter alguma discrepânciazinha de tamanho na versão de PC, né Mas só de prefeito de comparação o Elder Ring com a DLC Eu acho que são 80 GB, se não me falha a memória Eu acho que o jogo base era 50, algo assim, né Então, assim, é o dobro de tamanho em relação ao arquivo de Elder Ring Mas, não necessariamente é o dobro de tamanho e conteúdo que o jogo vai ter Só pra clarificar pra algumas pessoas É porque nem sempre está... Ela é uma regra de 3 em relação aos outros jogos, tá Então, basicamente, esse aqui é o tamanho do Black Mythic Kong, tá No Playstation Agora, vamos falar também da lista de troféus, cara Porque a gente teve a lista de troféus liberada Mas, infelizmente Não é uma lista de troféus que vai nos dar muita dica do que, tipo Ah, vamos ter não sei quantos finais Vamos ter que fazer tal coisa Outra coisa no jogo, né Desafios Não, por quê? A gente vai ver aqui agora Eu vou mostrar pra vocês a lista de troféus Eu confesso que eu estava animado quando eu vi a lista de troféus Mas eu fiquei meio que triste depois disso Se liga só, né A gente tem aqui no PowerPix, no Insider Game, na verdade A lista dos troféus do Black Mythic Kong São 81 troféus São um número bem grandinho de troféus Deve poupar troféu quase toda hora que tu tá jogando o game, basicamente, né Só não entendo por que do nada a fonte muda aqui nesse site, né Só que olha o problema Olha o problema Da lista de troféus Eu não sei Eu acho que isso aqui é só a descrição do troféu, né Eu não acho que o troféu vai vir desse jeito Espero, tá Mas tem 81 troféus Só que nenhum deles dá uma pista do que é Porque é, tipo, uma descrição muito aleatória Por exemplo Curious Collection Every... Todo maravilha escondida que o mundo pode te oferecer Coletado e mantido Ou seja Será que isso aqui é coletar? Eu não sei Deve ser coletáveis do jogo, né Aí é que isso aqui Duas mentes deixadas, mas uma fica Que diabos é isso? O que diabos isso quer dizer? Eu não sei Eu não sei Então a lista de troféu saiu Mas ela não nos dá pista de nada A gente só sabe que tem 81 troféus E o máximo que a gente pode olhar É tentar especular alguma coisa, né Bril or Brevery Fresh Bril Não dá pra gente saber Assim, ó Bril descende O tigre e a criança Entendeu? Não temos como saber Se tem finais Se são três finais Tem gente falando que são três finais Eu não tenho certeza Então não temos como saber Sobre o game ainda Em relação à lista de troféus Eu fico preocupado Porque será que os troféus Vai vir assim? A gente não faz ideia Do que é pra fazer nos troféus Os troféus vão vir desse jeito Já mudou a fonte do site de novo Não é porque a gente vai ver Pô, isso aqui É a descrição do que é pra fazer com o troféu, tá? Se a gente for ver aqui o Tomb Raider Do mesmo site A gente sabe O que tem que fazer Aqui não Eu achei até que era uma descrição Mas se não me falha Que assim Eu tô até olhando aqui agora Troféus não tem descrição A descrição é o que é pra fazer no troféu Quer ver aqui o de Ordering? A gente for ver Ele fala o que é pra tu fazer A descrição é o que fala pra tu fazer Já aqui nessa lista de troféus Ele não fala Ele dá uma descrição totalmente aleatória Pessoal, só pra dar uma adição aqui Eu não sei se já teve outros jogos Que fizeram isso Às vezes a lista sai Depois atualiza E muda o nome Se vocês conhecerem algum Deixa nos comentários Porque eu não lembro de nenhum Que tenha acontecido isso, tá? Mas se não Realmente o troféu vai ser assim E pros afobadinhos de plantão Eu não tô criticando Ou falando que é ruim, não É só diferente pra mim Porque eu não lembro de ter visto isso E se vierem assim A gente vai precisar de um guia Mais do que nunca Pra saber o que fazer nesse jogo Porque até quem faz o guia Vai ficar perdido do que é pra fazer Né? Não sei Não sei se vai rolar uma tradução melhor Se essa aqui é uma tradução direta Do chinês Né? Eu acho que não Porque eu acho que essa tradução aqui Vem da galera Que recebeu o jogo Na Steam Né? Então esses aqui são os troféus Vindo da Steam Bizarro Bizarro Os troféus Do Black Mif É, vai ser curioso Ver a galera pegar No fim A gente vai precisar de guia Pra troféu Não vai ser aquele troféu Né? Por mais que muitos troféus A gente já precise de guia Né? É... Esse aqui A gente vai ter que ver A galera vai ter que fazer Tipo uma tradução De que cada troféu precisa Né? Daqui a pouco vai ter guias aí Eu acho que no primeiro dia É capaz de ter guia Sobre esses troféus Né? Mas é muito louco Os troféus de Black Mif O Kong, mano Doideira, né? Bem, só pra gente finalizar aqui Né? Vamos falar mais de outras duas features Que vão vir pro Black Mif Que a primeira É o modo foto O jogo vai possuir Modo foto Dentro do game E tal Que é muito legal Eu curto o modo foto É um jogo que tá bonito Né? Então a gente talvez Vai querer tirar foto Porque É... Eu acho muito Os visuais dos bichos Etc É muito legal Né? Do game Então eu acho que é um jogo Muito bem-vindo Todo jogo deveria ter modo foto Cá entre nós Pra mim todo jogo deveria Ter modo foto Aí, tá? E pessoal Vazou Os... O começo da gameplay Do Black Mif O Kong Tá? É... Se você digitar Black Mif Gameplay E você descer um pouquinho Você vai encontrar Gameplays do começo do jogo Pra quem tiver mais curioso E assim Essa gameplay Eu não sei o que aconteceu Porque ela já está Um dia no ar E não é só um canal São dois canais Um é o HS Gaming Vou deixar um nome aí Só pra vocês pesquisarem Tá? E tem um outro Canal que também Colocou o comecinho Que é o Tidevil Gamer Tá? Vou colocar o nome aí embaixo Não vou colocar links Porque eu não sei se eu posso, né? Mas, assim É... Essa galera Aí Jogou já Já deixou a gameplay Ali por um dia já Então eu não sei Se tem problema de embargo Se já caiu o embargo Na China Eu não sei Mas tá lá a gameplay Então basta você procurar aí Que vocês vão encontrar A gameplay vazada De Black Mif O Kong E só pra gente finalizar Vamos falar aqui Do New Game Plus A princípio o jogo Vai ter New Game Plus Porém Porém Vamos lá Por quê? O New Game Plus Ele é Um rumor Tá? Não é oficial confirmado Eu não encontrei fontes Oficiais confirmadas Disso, tá? Então se a gente for ver aqui Foi o Lunatic Ignus Que ele já vazou Algumas coisas de Black Mif Mas eu já falei Que ele já errou coisas Aqui também Mas foi ele que falou De múltiplos finais Abriu Ele falou de múltiplos finais E Que o jogo vai ter NG+, No lançamento apenas Então quem jogou Não viu New Game Plus Tá? Ele falou de ser um pouco Mais fácil que o Soulsborne Isso aqui ele acertou Em questão de variedade De inimigos Também foi um dos que Falou sobre isso Né? Mas sobre o jogo Ter NG+, É uma fonte Não oficial Aí tá pessoal Então tomem cuidado Mas Provavelmente o jogo sim Vai ter NG+, Aí No lançamento Né? E basicamente É isso meus queridos Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo para a próxima Tchau, tchau